Ligo o da, auto-ataque, auto-ataque E, machado Pega o machado, auto-ataque Auto-ataque, dupleste pra cima É isso, é tacar o machado E ir atrás do machado, igual um louco Igual um cachorro no cio, assim, ó Atrás da fêmea Tweet jungle é pog? Mano, eu já fui mono Tweet jungle, viu galera? Eco de cria? Então vamos de eco de cria, então, faz tempo que eu não faço eco Então bora eco, eco usado, então Ecozinho, ecozinho da massa Hum, era pra eu ter pegado a tenacidade Nas unas, galera, e eu não peguei Tem que pensar, galera Pera, posso fazer três campos Acho que é isso que eu vou fazer Mano, eu e o Nautius pode esperar Aqui, ó, mano Acho que eu tenho um plano, se liga Será, família? Falei Essa aqui foi na noção do tempo, hein, galera Das coisas, né Foi bem simples essa play na real, mano Porque eu sabia que o Eco tinha farmado tudo, ó Tipo, ele gancou top e gastou flash Aí eu já sabia que tá sem flash Aí eu sabia que o sapo dele nasceu Porque eu tava roubando Aí era óbvio que ele ia clinar pra lá, tá ligado? Foi bem simples essa leitura, mãe Mas foi uma boa leitura, né Bora, Marquinhos Vou lá com o meu chara Opa Boa Eu acho que eu não matei ele, não Mas eu quero ter certeza Mata pra caralho Matei porque eu fiz a voltinha da bolinha Pegar nele, tá ligado? Aí mata firme Roubar aquela barricada como quem não quer nada, né Porque nós é ser humano Fio de Deus também, né Nós é filho de Deus Maravilha Acho que eu posso ir bot, mano Deixa eu ir lá Se der tempo, né Nossa Tomar o Tizinha numa mão Ok Tá, eu sou o cara forte do time, mano Mas é outro jogo, hein, galera Todas partidas que eu joguei hoje, mano Todas, todas Todas partidas Eu consigo ficar forte Só que aí o time fica fraco Aí, resumindo Eu não posso ser errado, tá ligado? Se eu errar, eu vou perder Então tá tudo em minhas mãos, mano Tudo, tudo, tudo Uh, na mão da Kiana também, ó É só os caras não tomarem, ó, mano Não toma, não toma, não toma Não faz play, não faz play, mano Será que meu time percebe que não é pra eles fazerem playbots, mano? É só não fazer play, velho Ah, leva tudo aqui no mid, ó Temos oito meses de sub aí também, hein, meu lindo Obrigadão pelo apoio, fi Caralho, achei que ia sair viva Ah, qual foi, cagão? Caralho, velho Quase que eu dei uma fuga pog, viu, mano? Quase, velho Se eu levar a torre, eu tô feliz, mano Eu acho que é assim Tá bom, vou roubar a jungle E não tem nada pra eles roubar, hein, mano Maravilha Caralho, aí A Kiana é combo, tá? Já completa a torre pra ele aqui Não tem mistério Nice, galera Deixa eu agora Boa tarde, mate Rola o salve do pica-pau Pera aí, galera Sai daí, sai daí, sai daí, Kiana Sai daí, sai Sai que eu roubo, mano Sai que eu roubo Pô, joguei o que dava, hein, mano O foda é que esse set tá forte, hein, velho Caralho, jogamos muito o que dava, hein, mano Deixa eu dar um jeito de comprar isso aqui, velho Ó Nice Ok, ok Nós já emendamos aqui, ó Nice Já dá pra ir baronzinho, ó Baronzada dos Cri ou nada, mano Ó, o set tá bote Por mim, nós faz isso aqui Meu Deus, eu tava sem smite fazendo esse baron Talvez dá pra dar um rabadãozinho Yeah Yeah Que isso que ela é minha Cozinha Morreu Acho que eu podia ter virado dano na Leblanc Já que eu tava morto, hein, mano Aí se eu matava ela, upava de nível E saia vivo Que isso, esse bloco já tá vivo, eu não matei ele agorinha Meu Deus Meu Deus, rapaziada Vim correndo na danasa Só pra pedir pra você deixar o like E aquele comentário especial logo abaixo Fica junto, né É só ficar junto, não tem problema Por isso que ela é minha Ela brilha sozinha Fiz o que dava, mano Bora na ultrô, eu sou mais turma Grabezinho Tyler is back? Eu penso essa... Nossa, se a Jinx sobe, eu ia ficar chateado demais, mano Não sabia que ele é mínimo Um, dois, três e... Hoje não, não Aqui fica pra outro dia, mano Outro dia é 76, irmãozinho Eu vou morrer pra Leblanc Não vou... Tá a cara de que eu vou tomar um tuque Leblanc, tô te vendo, mano Vou colocar a Nexus aqui, mano Olha o flash por Prime, família Oh, shit Vamos dar GG, família Meu Deus, mas não deu GG Toma Ah, esse rapaziada Ganhamos, mano Jogando bem, nós tava perdendo Jogando bem, perdendo Mas agora conseguimos ganhar, mano O jogo foi difícil, viu, mano Puta merda, velho